Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá assistindo. Aloares, esse acidente, né, infelizmente com uma vítima fatal, um adolescente de 14 anos, a mãe desse adolescente, que é quem estava, né, pilotando a moto, ficou bastante ferida também, deixou ali todo mundo assustado durante esse acidente, o que aconteceu, e que infelizmente o homem que estava dirigindo o carro foi comprovado através de teste de bafômetro que ele estava, assim, embriagado, que ele tinha ingerido bebida alcoólica antes de assumir o volante. Nós vamos conversar agora com a delegada que vai ficar responsável, que está já responsável por essa investigação, doutora Adriana, boa tarde. Boa tarde. Explica pra gente como que foi ali, né, vocês já conversaram com alguém, vai marcar alguns interrogatórios também com testemunhas, como vai ficar? Olha, o auto de prisão em flagrante desse condutor foi feito ontem mesmo, a partir do momento que foi comprovada a embriaguez ao volante dele, e com o resultado morte dessa vítima fatal. Foram ouvidas ontem, tem uma testemunha ocular do acidente, né, que relata, inclusive, previamente que esse condutor estava em alta velocidade, e o condutor alega que faltaram-lhe os freios do veículo. Mas isso a perícia já foi feita ontem, esse levantamento já foi realizado, e esse é um dado que será trazido no laudo de local de acidente. Tem que esperar, então, ficar pronto isso. A perícia já passou alguma informação preliminar para a senhora, em relação a se estava mesmo com os freios ou não, esse carro? Não, o perito não adiantou nenhuma informação, inclusive, ainda falta a análise das imagens que foram coletadas, de uma câmera de monitoramento, que será analisada por uma sessão específica, com relação à velocidade que o veículo trafegava, e com relação a essa questão dos freios, se houve ou não acionamento dos freios por parte do condutor. Oi, Olares. A gente vê, claro, que a gente sofre pela família, a gente entende a dor da família num momento como esse, mas a gente lida, né, não querendo tirar, isentar o motorista, que só de estar bêbado, né, já está errado, mas parece que tanto o carro quanto a moto estava em alta velocidade, né? O Olares pontuou aqui que pelas imagens, né, dá ali a se ter uma noção de que os dois estavam em alta velocidade, tanto o carro quanto a moto. Essa noção, ela pode ser muito errônea e relativa pela gravidade do acidente. Então, eu prefiro... O interrogatório ontem, ele passou por esse interrogatório no momento do auto de prisão em flagrante, e o que ele alega é que, embora não habilitado, esse veículo foi lhe entregue pelo dono da oficina, que é um hábito que eles têm de levar um veículo que esteja na oficina até outra oficina parceira para poder terminar os reparos. E esse veículo tinha sido trocadas as pastilhas de freio dela, porém, ele alega que esse mesmo freio falhou no momento do acidente. Então, isso é um dado técnico também que deverá ser fornecido pela perícia, né, e essa inabilitação para conduzir veículos também recairá sobre o dono dessa oficina, que, sabendo que ele era inabilitado, entregou o veículo nas mãos de alguém que não pudesse dirigir. Tudo errado, né, doutora? Porque ainda tem a questão dele estar bêbado. O que ele alegou em relação a isso? Ele disse que teria bebido uísque na madrugada anterior, né, do dia 22, mas isso a gente não pode quantificar e nem qualificar, porque ele fez o teste de bafômetro e é o que vale para nós. Esse índice a mais, né, essa presença de bebida alcoólica no teste de bafômetro dele é que fez com que ele fosse autuado em flagrante pelo resultado morte. Eu agradeço muito a sua participação. É, Luar, agora, como se diz, né, é realmente só uma perícia lá dos técnicos para poder montar esse quebra-cabeça aí, porque, não sei, a pessoa bebeu na madrugada anterior e aí, durante a tarde, ainda tem resquícios ali de álcool a ponto de acusar no bafômetro. Enfim, não sei, eu acho que... Vamos aguardar, né? Não vou julgar aqui, não. Mando para você. Obrigado, viu, Ariane? Obrigado, delegada. Nós procuramos a família, né, desse adolescente que morreu, mas a família abalada, claro, prefere não falar nesse momento. Então...